Vocês querem? Mais uma, Danita! Tô toda pra ver esse resultado, minha gente. Quem sabe, canta comigo! Essa mina é louca! A gente sabe viver, conviver, dando prazer, não anetecer, amanhecer. Eu e você, eu e você. E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha cinderela. E, inclusive, elas fazem sua passarela, na água, põe, pira, com a mina na favela. Ela vem de cima certinho, faz tudinho, vem de vagarinho, pede gostãozinho, vem cá na perfeitinho. E nesse jeito, se eu me deixar... E essa mina é louca! Tô rolando, ela quer... Quando eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca! Essa mina é louca! E essa mina é louca! Tô rolando, ela quer beijão na boca! Se eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca! Essa mina é louca! A fieleta, a louca perfeita, tem a receita que se apelha com o palpento que é feito. Vem, vem o mundo que eu vejo, não importa o que seja, na batalha, na conquista, na verdade, o dia da noite. Ela curte a bebeira e a música sertaneja, dança e me beija, sinto que ela me deseja mais e mais. A cada esse jeito é muito mais do que mereça, a perfeita é ela quem faz. A gente sabe viver, conviver, me dando prazer, na noite a ser, amanhecer, eu e você. A gente sabe viver, conviver, dando prazer, na noite a ser, amanhecer. A gente sabe viver, conviver, com o palpento que é feito. Essa mina é louca! Eu tô rolando, ela quer beijão na boca! Se eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca! Essa mina é louca! Essa mina é louca! Eu tô rolando, ela quer beijão na boca! Se eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca! Essa mina é louca! E aí Obrigada, gente! Anitta, obrigada! Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e siga a gente em todas as redes sociais para não perder nada do X Factor Brasil.